Música 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 Inglés, conhecemos o nosso companheiro cão, e vamos para a primeira cidade, deixa-me só confirmar aqui. Mapa, estamos aqui para concordar, ok. Vamos então fazer isto, vamos voltar a escalar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para cima. Vamos lá para baixo. Ok. Aqui está. Aqui está. E se olharmos de neve, falta outros. Ok. Ou mataste-o? Ok. Teves um perk. Ok, vou usar. Vamos então. Estamos aqui em Copa Eletra. Vamos lá. Não precisamos de mais-dar. Não precisamos de mais-dar. Acho que nenhum momento precisamos de princípio. Não há pedido desde vários vítimas. Ataque confusas e isto não é de mais causa de mais-dar. Nós não temos estas armas. E a gente está em dispecial. Tchau Ok Vamos aqui Vamos lá Vamos na base de morto Ok Ok Nice Vamos começar então pela cidade Vamos explorar as possibilidades Vamos jogar uma coisa... Condições Aqui Antes disso Não me esquecido Ahm... Dentário Vestes Ok Essa vai confirmar Ok Ok Não... O... Cola Não que cola Hum... Faut tanto se vai assistir Ok... Não... Jeter segundo andar... Tchau Vamos assistir Ok... Andar de cima... E dois por aqui... Gente... Oh nice... Pra andar na família... Oh... Andar na família... Olha pra coisa... Ok... Eu pensei que ela... Esquece... Chegamos... Ok... O que eu... Ai que eu estou na rua... E tipo? Esquece... 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 O que eu estou... E a pistola... Ok... O que é que temos então agora na damas? Vou ir para a cama nisto Treze Treze a nova Este é este Ok Mas porque aqui não é com a nossa pistola de dez mil inimigos Ok Deixem-me ter nada com o culto Ya, concordo Antes deixa eu ver uma coisa Que eu tenho quase a certeza que Estamos querendo chegar alguma coisa A gente está descansado? A gente estava aqui ao direito Deixem-me ter nada com o culto Se lembra? Eu acho que pode ser uma afugada Não Que eu tenho que dar uma Ah! Olha aqui! Ah, mas que caseiro. Com forroio. Fuzil. Nice! Nice, eu cheguei ai então Aham Eu só tenho 6 balas, ok, nice, bom achado Good boy, good boy, vamo vai Ok Ok Ops Ok A gente cai então na cidade Claro Esta porta, o que que temos aqui? Não, não, não há algo Havia pássaros Touve tivos Bastantes tivos Um Acho que aqui não tem nada, mas acho que aqui Ok Mais uma arma, oh Good boy Um cofre, nice Temos que voltar aqui mais tarde Não, palma Temos que voltar aqui atrás do botão Oh, nice Steam pack Mais um pijão Vamos aqui mais uma Ah não, ok Tome Temos que voltar aqui para mim Mas não vai ver ninguém Quer Ok, tenho 1 Oh, eu gosto de outro! Toma! 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 Eu não vou meter naquilo! Vamos desfajar! Eu não vou meter naquilo! Lava a porta! Tampas de garrafa! Ok! Vamos lá! Caminho! Não! Vamos para baixo. Hoje a dúvida se concorre. Ok. Não paravam. Ok. O que é que temos aqui? Um buraco na parede. Hahahaha. Olha que acho que morreu na loriva. Olha mestres. Sim senhor. O meu não morreu feliz. O que é que temos aqui? Máquina de cigarros. Turazio. Garfa de cerveja. Ok. O que é? O que é? É que é isso. Não tem que ir. 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 Devemos ter um lugar para ir. Quero não ficar nada mal? Ah, f**k! Menos 1 Ok, nice! Catucho, mina fragmentação Petrol de couro, ratis, tampa de garrafa Baioneta, leva o doutor e fuzil Tem muita coisa aqui Temos aqui Vamos chegar a casa da diga Comunidade Tem muita coisa aqui Ok, um maninho qualquer Ah, deixa eu continuar... Esperando... Não, vamos continuar... Pesquisar isto Terninho Você ainda está vivo? Tem muita porta dentro Os ratis estão quase atrás da porta Pegue o vaso de laser e nos ajuda Por favor! Terninho Ok, isso é boa hoje Ei, caralho! Um nível 1 Nice! Ah, pronto! Tem que apanhar isto, vai! Ok, estamos aqui Self-zone Ok... 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 Answer this Go away Nível Lodge Nível Lodge Ok... Agora as vestes Daí... ... O que é que estamos? Fica sem roupa Vai 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 So, vai, dá, dá? Se vai, dá. Tomem... Eu acho que vamos tomar com a M, é valido e vamos entrar em canzão! Boom! 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 14 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 16 15 E o bicho, pá? E o bicho, pá? Tau! Encheio! Cuidado! Tau cabyrinthus! Certo! Escuta! Paz! 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 Tampas de arácones, copletas, punhos... Veja o left-led, veja o capuz... E uns... E... O que tá? O que tá já indo, porra? O que tá já indo, porra? Hm... O que tá já indo, porra? O que tá já indo, porra? O que tá já indo, porra? Não, não tem senso, não gosto deste É este mesmo Deve agir para aqui mais um Mais algum oculto Aqui não tem nada Cartucho Ok, nice Putas preta Oh, vamos lá abaixo E aqui esta o nosso meu terminal de hacker Vamos lá Hackear Ui, carai Teste ovo Saia, saia Teste Tchau, tchau. 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 Chapéu. Nada mal. Chapéu do outro, cara. A CIDADE NO BRASIL 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 Ahn? F*** Não sei que ele estava sendo a escuder Ahn... Onde ela foi? Isso mesmo! Dá a cabo dele, bichinho! Mais uma sua, eu acho Devei A fita você se vê Ahn, ele é devagar Não vai nem seguir A fita 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 Vamos voltar para a primeira pessoa. Vamos voltar para a primeira pessoa. Aqui é o que vamos. Agora, eu vou botar para a primeira pessoa. Não tem mais nada Subi para cima da terra Come on, mano, eles não vão de onde, nós temos outras coisas que lidar com Você ouve isso? Eu preciso ir tomar um pouco de camada, mas eu vou voltar e eles vão ser mortos Sim, sim Ok, nice Não tem nada aqui, de jeito Eu sou chique, Benny Cuxo Estando dopo Petroal do couro Opa de viagem Não sei se tem ideia de opa petroala Opa da ovo Dois Canivete Este Este Se tem que peque Ué, ficou na cabeça He he Estou desde a cabeça Para cá, é que eu estou escuro Tudo fuzeu Aí, nice Parece que não tenho uma nada Estou chegando ao nosso destino Eu não sei quem você é, mas o tempo é impecável. Preston Garvin, Commonwealth Minuteman. Talvez... Minuteman? Então agora eu estou viajando em tempo. Protegue as pessoas no momento. Isso foi a ideia. Então eu me reuni, queria fazer uma diferença. E eu fiz, mas... As coisas falaram. Agora parece que eu sou o último Minuteman que deixei. O mundo mudou. Ontem havia oito, agora nós somos cinco. Primeiro eram os ghouls em Lexington, e agora é esse burro. Desculpa. Sua muito difícil. Obrigado. É bom encontrar alguém que realmente importa. Seja, aliás. Você vai pegar uma... Mas um burro que não... Não peixe meu. Não vai pegar uma porra. Não vai pegar uma porra. Estou bem. Bem, parece que um dos seus pesquisadores deixou um caro muito caro Estamos falando de um suito de Power Armor T-45, um problema militar O que faz aquele Power Armor tão especial? Um sistema internalizado servo, isso é o que? Dentro desse bebê Super é o novo normal, você será mais forte Tem um suito de Power Armor Não funciona nada Pode funcionar Isso vai funcionar, pode ser Power Vou ajudar se eu puder O que você... Mas, olha... Certo? Na verdade, eu já peguei o coro de fusion Estamos sete Bem, tudo bem Hum, hum... Sturgis Qualquer dia agora, nova garota Cuidado, filho Mais, você não sabe? Onde você conseguiu? Onde você conseguiu? A pessoa foi queimando uma parte de uma Aí Outro Mãe da Murphi Mãe da Murphi Ah, vai, vai Ah, vai Ah, vai Você está bem? Nós não podemos ficar aqui só, está aqui Isso é ridículo Alguém, faça algo Ah, vai Vamos por aqui. Não temos aqui nada. Antes disso, deixa eu ver essa divisão. Fusível. Não. Nada direito. Comunidade. Vamos abrir. Oh, amadura. Nice. Antes disso. Nice. Mais dinheiro. Agora, deixa eu ver onde. Ok. Capacete. Basta direita. Basta esquerda. Certo-se. Comparte com o opo. Criar todo fusão. Criar todo fusão. Criar todo fusão. Criar todo fusão. Pegue a minigun. Criar todo fusão. Ya. Criar todo fusão. Criar todo fusão. Tira o comando. E... A gente vai pagar o que? É, ele vai pagar o que é que ele está aqui. O que é que ele está aqui? Por favor, você vai lá? Por que você não vai lá? Show me aquela fantástica para baixo. Não há muita gente que pudesse me chegar ao meu garoto. Eu te digo que... Come on! Eu tenho lugares para estar! Yep! Opa, ok! Onde é que tu te mataste? Onde é que tu te mataste? Onde é que tu te mataste? Chegou, hein? Que aí, olha. Tô forte. Tchau. Que lá, esta é a mesma pô de carro. O que foi? Pera, velho. Oh, oh, oh. Oh, oh. Fo... Foz! Foz, 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 foz. Foz! Cabra, família. Deixa eu andar. Uh, 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 uh. Uh, uh. Vamos lá, vamos lá. Oh, olha. Hey. Onde é que eu amo? Onde é que tá o derfoa? Hummm. Não é nada mais boa ideia. Onde é que é? Tá, oi. Tá talks não para ver. O que é a cena? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Tchau! Tchau! Eeeeh, eeeeh Ok Ah Ah Ai mais Tá faltando munição, peixe O que é que eu tenho visto? É Ah 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 Eu vou pegar aqui as vozes todas Eu não vou jogar mais Já ficas bem Ah, já, já reparas, chameleiro Pronto, nunca ontzenho a mim ganhando Desde essas , mano, é a geração Não tem mais aquele Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Me cumpriu! Eu vou. Boa tarde. Boa vida. O que é isso? Eu já estava... Seguindo! E aí, meu... Olha que eu fui... E aí, meu... 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 O que é meu? O que é que é que eu vou pegar um? O que é que eu vou pegar? 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 Obrigado. Você está bem-vindo. Em qualquer momento. Bem, desde que você disse isso, talvez você vire para o Sanctuário com a gente. Nós poderíamos usar sua ajuda em se arrumar lá. O que eu precisaria fazer? Você precisaria ficar forte como você está. Porque há mais para o seu destino. Eu vi. Eu sou o Venus, e eu sei que você está com a dor. Por favor, diga-me, eu preciso saber. Você está fora do tempo, fora do momento. Por favor, diga-me. Por favor, mamãe Murphy. Olha, garoto, eu... Mamãe Murphy, nós falamos sobre isso. Esse chão, vai te matar. Mas, shush, Preston, nós todos vamos morrer, eventualmente. Nós vamos precisar de Pesce. Meu novo amigo aqui, ela vai precisar também. Agora, vamos lá. O Sanctuário está esperando. Ok, pessoal. Ok, vamos para o Sanctuário. O Sanctuário. Ok. 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 E aí, vamos lá. Vamos lá. Ok. 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 Estou com muita zonca Agora eu vou agir Devontar 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 Vão a aquela senada Mas essa vai vai Não precisa Ok Isso ai Cheando? Vamos desprezo Pessoal O cara é para a santuária Eu não vi ela cara de mim Ok, não interessa. Pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Se combatemos o nosso primeiro Deathclaw, não morremos, por sorte. Ainda bem que ela não pode entrar em dentro de interiores. Vamos ficar por aqui neste episódio. Já sabem, se gostarem, façam like. Daqui é a NQ. Joguem muito e até a próxima. . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL